E eu tenho o prazer de receber o doutor Mário Jorge Senni, que é o diretor de relacionamento da Avapnet. Doutor Mário Jorge, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. Prazer, Clóvis. É um prazer muito grande a Avap estar participando desse seminário da Febraban, inclusive para mostrar a cara da Avap, mostrar o trabalho da Avap que ela faz em prol da pessoa com deficiência há muitos anos. E é com esse objetivo que a gente veio. Quando está se falando nesse evento de consumo, das novas formas de consumo, de geração Y, existe, na verdade, 29 milhões de consumidores que a Avap tem o objetivo de mostrar aqui nesse evento, que tem que ser observado pelas grandes organizações, pelas empresas de cartões de crédito, pelos bancos, que a Avap faz parte desse processo e tem grande interesse em estar mostrando. A Avap, por ser uma entidade ISO de qualidade, é entidade referenciada não só no Brasil, como internacionalmente, e que detém um know-how, um expertise no ramo de call center, e tem expandido muito o seu trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse especificamente sobre o trabalho de call center da Avapnet. O projeto Avapnet é um projeto que nasceu já há quatro anos, fruto de uma parceria da Avap com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no sentido de se dar oportunidades de emprego a pessoas com deficiência. A Avap, dentro do seu modelo, baseado em qualidade, você citou bem ISO 9001, ISO 9000, melhores práticas, A Avap entendeu que a área de call center, a área de contact center, seria uma área extremamente favorável para a geração de emprego para pessoas com deficiência. E esse foi o mote para que a Avap criasse uma divisão de serviços chamada Avapnet, que foi criada utilizando tecnologia de ponta e todos os principais recursos que as grandes empresas de contact center têm, a Avap dispõe na Avapnet. Uma outra coisa importante da Avapnet é essa própria atuação dela orientada para o consumidor, que é o que nós estamos falando hoje aqui, onde, quando se criou a Avapnet, uma das principais preocupações foi a forma como se trataria os consumidores com os quais a Avap trabalharia através da Avapnet, inclusive participando, logo de início do projeto, da criação da certificação Probare. Probare é o principal órgão de autorregulamentação, se não único, da área de contact center, e que a Avap, se você pensar que existem 300 empresas no estado de São Paulo que atuam nesse mercado, 26 são certificadas Probare, a Avap é uma delas. Isso é para mostrar que existe uma preocupação com o respeito, com o consumidor, existe a preocupação de tratar profissionalmente o negócio de call center e, com tudo isso, oferecendo soluções de mercado para os nossos clientes e também gerando emprego para pessoas com deficiência, que, na verdade, esse é o principal objetivo da criação da Avapnet. O sucesso desse programa tem vindo, doutor Mário Jorge, desse processo de capacitação da própria Avap? Sim. A Avapnet foi constituída, junto ao BID, com três pilares. Primeiro, gerar emprego para pessoas com deficiência. Segundo, gerar receita para a própria instituição, para sustentar as ações sociais dela. E terceiro, gerar capacitação de primeiro emprego para pessoas com deficiência na área de telemarketing, através da Avapnet. E essa experiência está sendo bem sucedida, devido a esses 28 anos de experiência da Avap, em capacitação e inclusão de pessoas com deficiência. Hoje, a Avapnet dispõe de um quadro de, por volta de 400 atendentes, agentes de atendimento, dos quais, pelo menos, 250, 280, são pessoas com deficiência, atuando na atividade de forma absolutamente profissional, atendendo os SLA's de nossos clientes e provendo um serviço de qualidade. Falando em qualidade, doutor Mário Jorge, eu gostaria que o senhor citasse alguns dos parceiros do projeto Avapnet. Avapnet, como você sabe, ela está em funcionamento há dois anos, o projeto começou há quatro, o funcionamento operacional começou há dois anos, e nesses dois anos a gente já conseguiu alguns importantes clientes, entre eles, eu diria que o site Terra, do grupo telefônico, onde nós temos uma operação de televendas no Terra. Atuamos na área de agendamento de consultas e exames, com o principal hospital da região do ABC de São Paulo, que é o Hospital Brasil. Atuamos na área de emergências médicas, fazendo todo o atendimento do SAMU de São Paulo, onde nós temos, por volta de 150 agentes de atendimento, fazendo o trabalho, atendendo emergências na cidade de São Paulo, e outros, como o próprio DR, onde nós atendemos o 0800 do DR, a SETE, a Secretaria das Relações do Trabalho, onde nós operamos e fazemos o atendimento no programa Emprega São Paulo, onde nós temos um número bastante grande de atendentes fazendo esse trabalho lá. Dr. Mário Jorge, muito obrigado pela entrevista, parabéns, e a gente fica muito feliz de saber que num país com mais de 29 milhões de pessoas com deficiência, existe uma entidade como a VAP, que é uma referência, a Javis que sediou, no ano passado, o terceiro Congresso Internacional de Reabilitação e Inclusão, sendo patrocinada através da sua capilaridade pelo Brasil, pelo BID. Isso é realmente um certificado de que a VAP é uma entidade séria, e que o brasileiro pode apostar que o terceiro setor, principalmente, depende de entidades como ela. Nós também agradecemos a oportunidade de estar falando, e acho importante que todas as pessoas que queiram conhecer o trabalho da VAP, acessem o nosso site www.avap.org.br, onde poderão ver a extensão do nosso trabalho, as diversas áreas em que a VAP atua, inclusive a área de call center, de contact center, no sentido de que possam, efetivamente, estar se engajando também nesse trabalho da VAP, contribuindo com a VAP, buscando serviços com a VAP na área de call center, e, por isso, acho que é importante que as pessoas nos conheçam antes de comprar um serviço nosso. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Até mais.